Vai começar agora Toninho de Mossoró e Dudu de Monteiro. Milhões de três. Fazendo a chave, Toninho, seu Jurandu, Dudu e seu Verteiro. É chave, ok? Sai dois. E tá começando agora Milhões de Três. Eu acho que não entrava hoje. Isso aí tá no meu sorteio. Eu não serei. Então não entrava, você não entrava. Só com muita banda. É igual tu. Sai da segunda onda. Eba, só o melhor. Chega da primeira onda, pega o primeiro, pega o Palmeiras. Os jogadores estão no top de mim. As cabeças lá em cima. Vai mostrar aí logo. Não atreve o outro. Estão ocupando as mesmas de acordo com a cronologia e a chave. O Flamengo, o Palmeiras e o outro time. Tanto, tanto. Eu trouxe só para o Pinto Flamengo. Sabe como tem aquela estrada para fazer? Tem que pegar alguém de casa. Às vezes um cabareta, um cabareta como perdedor. Mas um cabareta tranquilo, um relacado. Um cabareta relacado. Um cabareta relacado. Aqui está. Um cabareta. Uma polícia... Tão um vento de hillões. T��ou com o seu cabareta. Será que nem... Obrigado. Obrigado. Sabe em 2, Lourinha? 2 a 0? 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 1 a 0? 1 a 0? 1 a 0? 2 a 0? 2 a 0? 2 a 0? É... Jogar por redução. Aqui é 5 horas da barra. Não pega não. Condição de aguardar. Infelizmente. Tá tudo mudando. Tá tudo mudando. Agora, aqui é o jogo. Olha o vídeo que vai ficar lá aí. Rolinha e bombado. Rolinha e bombado. Rolinha e bombado. Rolinha e bombado. Bombado. Cureta. Eu vi direito a ver blanco. Rolinha e bombado. Rolinha e bombado. Rolinha e bombado. Rolinha e bombado. Bala e bombado. Rolinha e bombado. 3, 1, 2, 3, 2. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Boa! 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 Alô! 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 Boa! 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 Obrigado. 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 Bordinho e Vitor, mesa 4. Bordinho e Vitor, mesa 4. Obrigado. 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 A última coisa daquele dia, se o teu menino não conhecesse mais a mesa, a gente não conhece a mesa, porque ele apoiou muito na mesa, o jogador do conhecimento também. Você não esteve lá na sexta-feira? Se na sexta-feira você trouxesse que eu não leio lá na sexta-feira, aí brincando, no domingo ele sairia no domingo. Ele estava trabalhando aí. Aí não deu certo. O teu conhecimento está mesmo. Tem como jogador do Mezinha, ele está muito acostumado dentro da bola de campo. O jogador do Mezinha é muito raro de botar a bola no meio, porque é um meio épico. E se ele tivesse acostumado a levar uma vez, ele teria um botar o melhor de meio. Quando ele sairia no momento de se atingir, ele ia arriscar muito rápido. Então ele não ia ter uma chance. Mas pelo transporte de meio, o que dependeria é simples. A gente só sobe muito maior de meio, que são cinco passos de caminho. A gente vai ter um botão de construção, porque a distância é maior. Entre o Mezinha e o Mezinha, a gente está saindo. Ainda costumava dar só aquele toquezinho na Mezinha, ela caindo. A Mezinha precisa dar mais força e mais reguidão. A bola do Mezinha também. A gente vai dar um prêmio bom e vai gravar. A gente vai ter que ir duas vezes lá para dar a mesma. A gente vai estar em direto. A gente vai falar da direto. A gente vai falar da direto. A gente vai falar da direto da direto. Ou pelo outdoor. A gente vai ouvir sair da direto. Ou pelo mais pra além de meio. Ou pelo menos por que mais pra dentro dos campionais, o maioranstans ou é a alta. Ou pelo menos por que ela chorou. O nosso crime parte de 서ca, ому é um escapedo nesse menu – o assamento sibis. Oήσão A gente vai pensar no 1500. Obrigado. 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 Esse aqui vai fazer o sorteio. 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 Por favor. Vamos lá. Obrigado. Agora, Você está. 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 você. Você está. Você está. Você está. Você está. Eu. 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 Obrigado. 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 Deu certo, deu certo Um prédio Obrigado. 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 Emerson. Zé Dinho. Dominos. Lúcio. Sérgio Gato. Pador. Sérgio. Atenção, Sérgio! Pélin Luiz e o Marquinhos, Pélin Luiz e o Jogos dos Vencedores aqui na mesa 4. Pélin Luiz e o Jogos dos Vencedores aqui na mesa 4. Pirata e o Gato, que o Gato não está. Gil que ninguém sabe se é bem, com licença da palavra, Rússio. O Enel não chegou, Danielson não chegou. Ele está aqui, o cara não chegou. Alvo e o professor Jackson estão aqui. Professor Jackson, Alvo está aqui. Alvo e o professor Jackson. Alvo e o professor Jackson. Luan Wilson. Peirazão. Antônio Coma. Pélin Luiz e o Jogos dos Vencedores aqui na mesa 4. Pélin Luiz e o Jogos dos Vencedores aqui na mesa 4. Obrigado. 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 Boa! 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 Aplausos 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 O Edel, o Vivo Gato, o Gil, o Antônio Boma, o Saga, o Guilherme, o Saga, o Guilherme, o Saga. Não tem que chegar ninguém aí. O Edel sempre esse jogo vai viver, vai voltar. Ok, mas já que ele saiu para a bola, hein? Não tinha ninguém aí já que ele saiu para a bola. Aí, né? Então é só chamar lá para a mesa um. A minha, da venda do Pobreza, um. O Lenny Husson está por aqui. Atenção, o Lenny Husson está chegando, o Lenny Husson. Serginho, Domingos, Lúcio, 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 que já é preso na minha posição. Sérgio, César. Está voltando, sai do lugar. Vamos ter placas, vai começar. Obrigado. 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 Obrigado também. 25 para o lugar. Você tentou uma bola firme. Você tentou uma bola firme. Depois de ter uma bola firme, você tentou uma bola firme. Agora é essa, senhor? Você está tendo uma bola firme para mim. 25 para a mão. Você é um cinto no meio, e você passa a outra desegação. Aí a aguarda a presa aqui é ele se pegou, ele se pegou, aquele peito, aquele peito, se pegou, na defesa dele. Aquela velha bola. Aquela velha bola foi pelo contrário. E aquela bola foi pelo menos. Você viu esse cidente. O senhor vai sair assim. Aí é outra coisa. Você não pode pegar o pão aqui. Essa aqui é a chão de ver. Então você acusar a penecia mais e ir sair do meu. Aquele círculo você tentando me atender. Essa é a hora que você está jogando. Aquele círculo você tentando me atender. Hoje descante o único lugar. Obrigado. A torcida aqui está satisfeita. A torcida aqui está satisfeita com vocês. Foi muito errado a torcida. A torcida aqui está satisfeita com vocês. A torcida aqui está satisfeita com vocês. A torcida aqui está satisfeita com vocês. A torcida aqui está os caras. Obrigado. 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 Negócio! Negócio! Quer dar pocaída não, Dudu? Quer dar pocaída não? Entendeu? Era melhor ter dado pocaída. Eu quero melhor ter dado por caída nele, você deu pra você dar o conselho certo, ele não aceitou o conselho. Não aceitou o conselho demais, não é? Nada pelo que você faz do que se senta, mas vamos lá, mais do que só vai com a animada, agora vai lá, mas scheitou o comselho! Aí vai lá, mais do que se senta e vai dar o que se senta, e foi só o que é a minha vida? É isso aí? Obrigado. 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 Atenção 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 O rapaz deste tamanho vai bater na mão aqui. Eu vou fazer uma aposta aqui daqui a noite, você não está discutindo o que eu tenho já. Você está aqui aí, dois anos aqui. Você está aqui aí, dois anos este ano está em seu tamanho, pai, um pouquinho rio. E a gente está pedindo para dizer que ele foi para chegar. E aí também está aqui, esse o homem que fez é cá, com os 15 anos, que nem sabe do que ele está precisando de nada. Você não sabe eu ou não trazer para você. Obrigado. 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 O que está aqui? A luz é para aquele chave de cruz. Tem um romprego. A mulher é rebarcado. Será que está na casa? O simbier está ligado. Fala ao simbier está ligado. . Tem um romprego e quebra o vidro. Eu acho que está romando. . . Obrigado. Obrigado. Agora eu tenho que pegar a boca. Bora, bicho. E aí, bicho, bicho, bicho. Dá, bicho, bicho. Dá, bicho, bicho. Dá, vai, vai. Aí, bicho. Rigo, bicho, bicho. Eis, bicho da Bicci. Tá, bicho da Bicci. E aí, bicho da Bicci. É isso aí, bicho da Bicci. Obrigado. 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 Obrigado.